Estúdio B, WhatsApp, 0 operador 88, 9, 9285, 6605 Estúdio B, WhatsApp, 0 operador 88, 9, 9285, 6605 Em meu sol no infinito azul, eu sou celoso, seu amor, mulher Minha bondade de querer, só no meu sonho eu quero amar você Em meu sonho infinito azul, eu sou seu anjo, seu amor, mulher Minha bondade de querer, só no meu sonho eu quero amar você Estúdio B, WhatsApp, 0 operador 88, 9, 9285, 6605 Estúdio B, WhatsApp, 0 operador 88, 9, 9285, 6605 Em meu sonho infinito azul, eu sou celoso, seu amor, mulher Minha bondade de querer, só no meu sonho eu quero amar você Em meu sonho infinito azul, eu sou celoso, seu amor, mulher Minha bondade de querer, só no meu sonho eu quero amar você Estúdio B, WhatsApp, 0 operador 88, 9, 9285, 6605 No meu sonho eu quero amar você Estúdio B, WhatsApp, 0 operador 88, 9285, 6605, 6605, 6605, 7605 E aí Obrigado.